Salve galera, aqui quem fala é o JR, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Espero de coração que vocês curtam o vídeo de hoje Pra você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Galera, primeiramente quero pedir desculpa aí pela falta de vídeo no canal Realmente eu tô meio que desanimado do canal e tô meio sem conteúdo Então, resolvi fazer um novo estilo de vídeo pra vocês aí, um novo formato de vídeo Que é mais puxado pro lado do vlog, assim eu terei mais conteúdo pra vocês, beleza? Hoje eu tô indo no evento, que é a The Model 2018 É um evento de desfile, coisa e tal Estarei lá montando um estúdio lá pra tirar foto da galera que vão participar E vou tentar gravar pra vocês aí o máximo que eu puder lá pra vocês, beleza? Então fica comigo aí, bora pro vídeo! E aí 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 Vem aqui Vem como é que sabe? Ai tô muito nervosa Sike rius de coração meu Muita adrenalina, nossa Galera, ela vai ser a próxima gata do portal agora, dia 1º, dia 12 e eu vou mostrar algumas fotos dela agora pra vocês como é que ficou o ensaio dela, vai ser bem legal no portal meio dia 1º de abril vocês entram lá, curte lá, beleza? Então tchau aí Obrigada pessoal, tchau Se liga só no Yud, a situação do garoto Será que ele tá cansado? Se liga só Fala pra nós aqui Yud Tá muito cansado? Tô com muito sono Tô com muito sono A gente tá esperando ali as meninas Entra no palco ali Assim que elas saem no palco, elas vão vir e tirar foto Aqui no estúdio Aí logo mais a gente tá voltando pra vocês, beleza? Fica com nós aí Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And all on and on will go through the wastelands, through the highways Galera, olha o que eu encontrei aqui, Simone Otero Oi pessoal Pra quem não conhece, Simone Otero já fez vários trabalhos como modelo aqui no Japão também Workshop, desfiles, ensaio fotográfico, de estúdio externo, etc E inclusive, ela é uma escrita minha que ela sempre comenta, deixa o seu like e compartilha Tô sempre lá curtindo, comentando Diz pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Hoje eu vim a trabalho O que você tá achando do evento hoje? Ah, tá bem legal hoje Tô fazendo um desafio comigo? Tô fazendo um desafio comigo? Tô fazendo um desafio comigo Eu tô com um estúdio ali Você faz cinco poses pra mim, sem eu redirecionar você Não, tô Consegue? Não Cinco poses Cinco poses Sem eu redirecionar você Três poses Três poses Cinco poses Oi 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 Eu ganho O que você ganha? O que você ganha? De nada Não, se você ganhar, eu te dou e sai fotográfico Topa? Aí sim Bora? Bora? Bora lá, calma Vem onde? Agora já? 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 Hein O que você ganha? É onde você ganha? É onde você ganha? Vai, velho? É onde você ganha? Certo? Não, 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 não É onde você ganha? Tchau Estou fazendo uma coisa O que é isso? Bom, eu acho que ela conseguiu as fotos que eu super toque Eu vou dar um ensaio pra ela e vou gravar pra vocês esse dia também Vou dar um ensaio pra ela aí Aí, manda um recado aí pros inscritos aí Que você também acompanha no canal, que você sempre tá lá presente lá Manda um recado pra eles aí E aí pessoal, curte lá o canal do JR na final Like, se inscreva quem não for inscrito Se inscreva quem não for inscrito É nóis E aí Nós aqui O Curso de Mods, junto com o meu parceiro Jota Rica Descente seu like Compartilhe esse vídeo É nóis Galera, eu tô aqui com a Bia Ela acabou de te apresentar aqui, ela é cantora profissional Quem quiser contratar, como é que vai contratar você? Ai, eu não sei se não Pelo YouTube? É, pelo YouTube Pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer coisa Ela tem um canal no YouTube também Vou deixar o link na descrição aí pra vocês Dá uma visitinha né Se inscreve no canal, deixa aquele like Deixa aquele like, bolado King & Crow Quem acompanha esse canal entenderá a referência Ok, dá um recado pra galera aí Pra conhecer seu canal, fala o que você faz Eu canto várias coisas Eu canto de qualquer coisa Se vocês quiserem também tá deixando, não sei Ah, canta aquela música, eu vou tá cantando pra vocês Com muito prazer E é isso gente, se inscreve no meu canal se você quiser Vai lá, dá uma visitinha É isso Encontrei aqui a Kayoku Honda Ela tem um canal no YouTube né Tenho Passa pra ele qual é o nome do canal Kayoku Honda K-A-I-T-O-K-O-Honda É fácil Você veio fazer o KID, veio cantar Eu fiz jurada no KID, né Participar de KID E também eu vou cantar o final do show Cara, se inscreve no canal dela Que é super da hora, tem uma música muito legal Ela é japonesa, só que ela fala português Ela canta em português também É super da hora Se inscreve no canal dela, deixa o link na descrição E se inscreva lá, deixa aquele like Beleza? Galera, olha o que eu encontrei aqui A Camila Pipoca Não, acho que não sou eu naquela Tudo bem Ah, Camila, você falou que eu pensei que você começou bem por aqui Ou você se lançou no nome da Madeira, lógico Foi por aqui? Não, foi em outro né Mas, foi quanto tempo Faz um tempo bom já Tô com 28, acho que foi Primeiro desfile de concurso de beleza Eu tinha 16 16 anos? 16 anos Aí o que eu ganhei assim, foi com 21 É, foi com 21 E daí eu continuei desfilando, fazendo algumas coisas Mas agora Agora já não Tá, bom Mas quanto tempo já que você não faz um ensaio fotográfico? Ah, já faz um tempo, aí eu tive Fiquei grávida, eu não fiz mais Foi legal dizer que você fez só de ensaio e gestante Não fiz mais, só de gestante Então só fazendo desafio como faz? Desafio? Você tem que fazer 5 pontos pra mim, sem eu redirecionar você Tá, demorou? Demorou? Se você ganhar, eu te dou um ensaio fotográfico Hum, então tá É nóis? É nóis, tá bom? Não, então, segura aqui Agora quem segura o bebê? Não, ai Segura o bebê Você segura ela Segura ela Tá segurando? Ó, eu só segura o cachorro, criança Eu só segura o cachorro Rápido É tu, mano É rapidão, né? Oi, parabéns Vem aqui, princesa Vem aqui Ela já quer emendar tudo Bom, galera Vocês vão ver a foto agora Vocês falam como é que foi, beleza? Mas eu acho que ela ganhou o ensaio Ganhou? Eu ganhei, então Acho que eu ganhei, gente Então é nóis Então é nóis, então, galera Vou terminando o vídeo por aqui com a Camila Pipota Deixa aquele like aí no vídeo aí E visita o canal dela, vou deixar o link na descrição também, beleza? É nóis É nóis E é nóis E é ele Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma